Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Bom, nesse vídeo eu vou te apresentar 4 formas de como investir na renda variável. É isso mesmo, 4 maneiras diferentes de você poder aplicar o seu capital na renda variável. Gostou da ideia desse vídeo? Então já investe no like aí, investe aqui na nossa empresa, a Bolsa em Ação, código LIKE4, é só investir aí, totalmente de graça. Se inscreve no canal, por quê? Porque aqui é vídeo todos os dias, trazendo conteúdo de qualidade, de segunda a sexta-feira temos o resumo da Bolsa e mais um vídeo extra ainda todos os dias sobre educação financeira, investimento, empreendedorismo e negócios, beleza? Tudo isso para o seu crescimento pessoal, como pai, como mãe, como cidadão. Com certeza você vai evoluir muito através do nosso conteúdo aqui no canal. Então é isso aí, sem enrolação, vamos lá para as 4 maneiras de como aplicar na renda variável. Bom, e a primeira forma de investir o seu capital na renda variável é ações, isso mesmo. Porém, eu vou além, tá? Eu não vou falar só para você investir em ações e pronto. Não, eu quebrei esse investimento em ações em dois tipos. As duas formas de investir em ações é, primeiro tipo, ações de crescimento, as famosas small caps. Bom, viu, por que é importante investir em small caps? Small caps são empresas que têm boa parte do mercado ainda para ser abocanhado. Ou seja, eles têm um market share ainda pequeno e têm grande potencial de multiplicar o seu patrimônio e os seus lucros ao longo dos anos. E se você, como investidor, separar parte da sua carteira de ações para investir nessas empresas small caps, se você fizer boas escolhas, muito provavelmente você vai conseguir multiplicar o seu capital investido em 3, 4, 10 vezes e por aí vai. Um exemplo disso é a própria Magazine Luiza, né? Quem investiu na Magazine Luiza quando ela estava custando centavos ou até mesmo 1, 2 reais e hoje vê ela aí na casa dos 60 reais, multiplicou em muito o seu patrimônio. É claro que não é simples achar essas empresas, nenhum tipo de analista pode te garantir nenhum tipo de retorno, eu não estou aqui para te garantir nada. Mas é sim uma estratégia muito inteligente investir nas empresas small caps, beleza? Bom, o segundo tipo de investimento, ainda falando de ações, é, invista em ações de dividendos. É isso mesmo. Boas pagadoras de dividendos ajudam você a multiplicar o seu patrimônio de forma mais rápida. Por uma mágica chamada dividend on cost. Dividend on cost nada mais é do que o preço que você pagou na ação descontado os valores que você recebeu de proventos. Ou seja, cada valor que você recebe de proventos diminui, abaixa o seu preço médio da sua ação. Até que vai chegar um determinado momento, você vai estar recebendo um dividendo, um valor maior do que o seu preço médio da sua ação. E isso é totalmente excelente para multiplicar o seu patrimônio e fazer os juros compostos aumentar o seu capital cada vez mais. Então essas são as duas primeiras formas que eu acredito serão as melhores formas de você investir em renda variável. São ações de crescimento e de dividendos. Não necessariamente você precisa escolher uma, tá? Você tem as duas estratégias na sua carteira, acredito ser a melhor forma de diversificar o seu patrimônio e ter melhores chances de lucro. Bom, a terceira forma de investir em renda variável são os famosos fundos imobiliários. Bom, os fundos imobiliários geralmente não tem um grande crescimento patrimonial e nem das suas cotas. Dificilmente você vai comprar um fundo imobiliário por 100 e ele vai ganhar 200 reais. Dificilmente. É claro que isso acontece sim, mas de uma forma mais lenta. Porém, a grande sacra dos fundos imobiliários é que eles pagam proventos todos os meses. É isso mesmo. Tem fundo imobiliário que paga até 1 real para cada cota que você coloca nele. Bom, alguns fundos como o BBSR11 ou o BBPO11 pagam aproximadamente 1 real para cada cota, tá? Eles estão custando mais ou menos 140 reais cada cota e você recebe mais ou menos aproximadamente 1 real de dividendo para cada cota. O que isso é excelente, tá? Fundo imobiliário nada mais é do que você comprar uma participação em algum imóvel, tá? Por exemplo, existe algum prédio comercial, tá? Aí na sua cidade, aí no seu estado, mas dificilmente, né? Muito improvável você ter a condição de comprar esse prédio, né? Tanto para alugar para outras empresas, ou se fosse um prédio de condomínio, né? Você comprar todo aquele prédio para colocar todas as casas para alugar, enfim. Você não teria essa condição de comprar um imóvel à vista. Você compra uma cota, né? Uma participação neste fundo e você recebe os dividendos. Os dividendos desses fundos imobiliários nada mais é do que os aluguéis que as empresas ou inquilinos, tá? Pagam para essas empresas. A gente tem fundo imobiliário de empresas, por exemplo. Esses prédios comerciais onde empresas alugam para poder ter a sede da sua empresa. A gente tem fundos imobiliários de construtoras, por exemplo, onde tem vários imóveis alugados. Outro tipo de fundo imobiliário. Fundo imobiliário, por exemplo, de logística, tá? Onde uma magasília da Luísa da Vida aluga para poder guardar o seu estoque. A gente tem fundo imobiliário de papel, por exemplo, que são dívidas desses fundos. Entre outros tipos de fundos imobiliários. A gente tem fundo imobiliário de shoppings também. Onde dentro do fundo existem vários shoppings ao redor do Brasil. A gente tem fundo de fundo também, que é um fundo imobiliário que dentro dele contém diversos tipos de fundos diversificados. Então essa seria a terceira opção para você estar investindo na renda variável através de fundos imobiliários que pagam cotas todos os meses. E se você está gostando dessas dicas, se você está gostando do vídeo, não esquece. Investe aí na nossa empresa. Like4 é o código aqui da nossa empresa. A Bolsa em Ação. Então investe no Like. É totalmente de graça para investir aqui no Like4. E também se inscreve no canal, porque aqui é vídeo todos os dias. Com informação sobre educação financeira, investimento, empreendedorismo e negócios para você. Bom, e o quarto e último tipo de investimento em renda variável, na minha opinião, que vai te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. E na minha opinião, essa era a melhor estratégia para quem está começando. Se você for um investidor iniciante, principalmente iniciante em renda variável, eu acredito que os ETFs é a melhor forma de você conseguir investir na renda variável e diversificar bem o seu capital. Por que eu acredito nisso? Porque os ETFs replicam as melhores empresas, por exemplo, de dividendos ou de small caps. Por exemplo, as principais empresas de small caps, que têm grande potencial de crescer. Existe um ETF que já replica essas principais small caps. E você pode investir em todas essas empresas de uma única vez, através do ETFs small 11, por exemplo. Ou as principais empresas pagadoras de dividendos. Já existe um ETF que replica essas empresas, que é o Divo 11, por exemplo. Ou, se você não tem paciência, não tem tempo para estudar as melhores empresas da Bolsa de Valores, já existe um ETF que replica as melhores empresas do Ibovespa, que é o Bolsa 11, por exemplo. Então, o ETF é uma boa oportunidade para você começar hoje a investir em renda variável. Bom, e o último tipo de investimento em renda variável são os fundos de investimento. Um fundo de investimento nada mais é do que um fundo onde tem um ou vários gestores que estudam as empresas, criam um fundo, que por detrás desse fundo existem vários tipos de ações. Ações de dividendos, ações de small caps, ações seguras, blue chips, medium caps e etc. Lembrando que esses fundos, você vai ter que pagar uma taxa de performance e mais uma taxa de administração. Mas também é uma boa forma de você começar. Já que você não tem tanto conhecimento e tanta experiência no mercado, você delega o seu dinheiro para um gestor, onde ele vai saber gerenciar melhor o seu capital, criando assim um fundo com as melhores empresas do mercado. Então, na minha opinião, essas são as melhores formas de você investir na Bolsa de Valores. Através de ações, fundos imobiliários, fundos de investimento e ETFs. Bom, e se você gostou dessas dicas e quer aprender mais sobre o mercado financeiro, como começar, como dar os primeiros passos na Bolsa de Valores, eu vou deixar um e-book totalmente gratuito para você, que vai te dar um direcional, vai te dar um norte de como investir em ações, como começar a entender o beabá da Bolsa de Valores, como fazer análises fundamentalistas, por exemplo, o que é PL, o que é VPA, o que é margem líquida, margem bruta, lucro líquido e etc. Essas palavrinhas que mais complicam a nossa cabeça, para quem não é do mundo, da economia. Então, eu vou te ajudar a te dar um direcional e-book totalmente gratuito aí na descrição. E esse foi mais um vídeo aqui do canal Bolsa em Ação. Eu sou o Fernando Carvalho, esse é o Bolsa em Ação e até a próxima.